Gente, eu vim aqui hoje para aprender junto com vocês a fazer uns enfeites lindos para o nosso jardim, tá bom? A gente vai precisar de bola de aniversário, tá bom? Qualquer cor. Repara a zona, não sabe como é que é, né? Esse negócio de trabalhar com cimento, não dá para ficar nada limpo, nem, né? Olha o grau aqui do negócio. Então, olha só, o que eu vou usar aqui? Vou usar um copo e meio de areia, um copão de cimento e só isso. Agora a gente vai colocar água e vamos mexer essa massa, tá bom? Agora eu vou colocar esse copo de água. Ficou bem mole, olha, a massa, tá vendo? Se você quiser colocar menos água, pode também, mas eu vou fazer assim, tá? Com essa medida. Agora eu vou colocar essa massa dentro de uma garrafinha, com cuidado para não sujar tudo. Vamos lá. Já era a garrafa. Brincadeira, dá para usar de novo, desamassa, hein, gente? Tem que ser tudo com cuidado, tá, gente? Você sabe que eu sou meio estabanada, então... Viu, né? Aí você dá um nozinho aqui na ponta. Deixa eu tirar um pouquinho do ar. Pronto. Agora eu vou, com cuidado, vou passar uma aguinha para tirar essa sujeira. Olha, o ideal é que fique bem justinho para não ter bolha de ar. Mas não tem problema não, que depois a gente dá uma lixadinha. Agora você vai colocar ela em cima de um lugar, um local plano, né? Que ninguém balance, nem derrube. Você coloca o cimento todo numa garrafa grande, tá? Não usa as pequenininhas não, porque assim você coloca a quantidade grande, e aí você vai fazendo várias bolinhas de uma vez. Não vai ficar tendo que encher toda hora, tá bom, gente? A gente erra e aprende, né? Beijo. Então, meus amores, ó, dia seguinte, já está bem sequinho. Agora eu vou tirar aqui esse saquinho aqui, tá? Com cuidado, porque ainda vai estar, ó, bem úmido ainda. Quando o cimento está seco, ele fica um cinza bem clarinho, igual pó, quando a gente usa, tá bom? Olha assim, tá vendo? Mas ainda não está seco completo, não, mas ele vai clareando. Então, eu estou fazendo assim, ó, estou molhando aqui. E aí, eu pego um pouquinho da massa e vou ajeitando aqui, ó, por cima. Para deixar bem boleado, tá bom? Vou molhando com a mão. Já passei em todas, agora eu vou esperar secar para a gente continuar o nosso vídeo, tá bom? Então, até já. E aí, meus amores, tudo bem? Então, olha só. Já estão secos. Agora eu vou dar uma lixada aqui, né? Para fazer um acabamento bonito nas nossas esferas. Já lixei. E aí, ó, nós temos algumas opções, tá? Você faz aí do seu gosto, do seu agrado, tá bom? A primeira opção é que você pode deixar assim mesmo, ó. Deu uns rachadinhos aqui, tá vendo? Normal acontecer. Ultimamente, minhas massas estão todas assim. E aí, você pode passar mais uma camadinha aqui de cimento para vedar. O ideal é que não fique nenhum trincadinho, tá bom? Que fique totalmente lisinho. E nenhum deles ficaram lisinho, para ser sincera. Então, por esse motivo, eu vou fazer cabelinho alto, tá? Mas se sair uma bolinha direitinha aí, não tiver nenhum trincadinho, tiver lixadinho, bonitinho, tá vendo? Lisinho, você pode desenhar na peça. Você vê aqui onde que você vai fazer o rosto, né? De frente para você, olho e tal, não sei o que lá. E aí, você vem e desenha o cabelo. Cabelo de menininha. Franja. Assim, tipo assim, entendeu? E aí, tudo isso aqui atrás vai ser o cabelo. E essa parte de trás aqui é todo o cabelinho, tá? Aqui eu fiz tipo uma gota, tá vendo? Uma folha com a ponta, ó. Esse é o espaço do rostinho. Aqui vai ser o cabelo. Aqui também. Não sei desenhar muito o rostinho, não, mas é por aí. Fiz aqui uma massa aqui de rejunte. Se você não sabe fazer essa massa ainda, que eu não acredito, você clica aqui, ó, nesse card, que você vai aprender a fazer essa massa, tá bom? Muito boa também para modelar. Gente, deixa o joinha aí, tá? Me ajudem para compartilhar os vídeos, para fazer esse canal crescer pra caramba, trazer muitos amigos pra cá. Vamos lá, vou umedecendo a peça. E aí, vou colocando a massa, tá? Onde eu fiz a marcaçãozinha. Eu vou fazer o cabelito. Fazer uma peruquinha, tá bom? Entenderam? Mais ou menos? Então, é isso aí. Eu vou fazer aqui direitinho e aí eu mostro quando tiver já colocado os cabelinhos em todas as peças, tá bom, gente? É porque eu tô com pouca memória. Meu celular deu problema. Então, é isso. Eu vou preencher toda a marcaçãozinha aqui do cabelo, tá bom? Então, peruquinha, já volto. Deixa a sua menininha bem linda. Que hoje tem festa no jardim, gente. Por favor. Essa parte de ornamentar, de fazer tererê, essas coisas de cabelo, eu vou deixar pra vocês, tá? Porque é difícil. Eu não tenho muita... Muita prática com isso, não. Tá bom? Tô fazendo aqui mais ou menos o que é o básico. Mas façam frutinha, façam moranguinhos pequenininhos. Dá pra fazer bolinhas de guaraná. É muito legal. Tá bom, gente? Olha que pincel lindo. Duvido que vocês tenham um pincel desse. Eu duvido. Mostra pra mim. Se tiver assim, desse jeito. Dá pra pintar várias coisas do mesmo tempo. Por isso que ele é assim, viu? Caramba! Mas eu ganhei de presente do meu tio amado, meu tio Walter. Olha o que ele me deu de presente. Eu já podia abrir pra usar, né? Então já vou abrir já. Valeu, tio. Muito obrigada pelo presente. Vou fazer umas folhinhas. Que elas são as bebezinhas do jardim. As bonequinhas do jardim. Lembrando que tem que molhar pra poder prender massa na massa. Senão não cola. Entenderam, gente? Mais ou menos? Aí vocês enchem de coisa no cabelo, se vocês quiserem. Tá bom? E vamos lá. Vou fazer as outras aí. Depois eu mostro pronta já. Todos os risquinhos você junta aqui na bolinha que você fez, tá? Tem que ser bem delicado. Todas as linhas tem que se encontrar lá na bolinha. A massa é um pouco molha e é difícil mesmo, né? A massa é um pouco molha e é difícil mesmo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí aqui em cima, olha, você pode colocar uma florzinha, sei lá, qualquer coisa que você quiser fazer, se você tiver lacinhos também, eu vou colocar lacinho nela depois que tivesse sequinho, tá bom? Porque ela é menininha, né? A mais novinha da turma, então vai ficar bonitinho, então não vou colocar nenhum tererêzinho nela não. Então é isso aí, eu quis mostrar ela, porque ela ia ser mais dificilzinha de fazer, né? Então é isso, vou fazer as outras também, vai ser só mulheres, hein? Só meninas. Talvez eu faça esse aqui, porque ficou meio aleijadinho. Aí eu faço ele um menino, vamos ver. Então até já. Fiz os cabelinhos de todas e aí eu coloquei aqui, parece um bolinho, né? E aí é o cabelo do menininho e elas também, tá bom? A gente volta amanhã pra gente só pintar, tá bom? Beijo, gente. Até lá. Meus amores, ó, sequinhas. Agora eu vou lavar aqui o rostinho delas, tá? Só passar uma aguinha com uma esponjinha pra tirar esse rejunto. Já lavei aqui esse aqui, ó. Passei uma esponja com água, tá vendo? Agora vou esperar secar pra começar já a pintura, tá bom? Antes de fazer os olhinhos, olha, vê aí uma forma que vocês querem, vê uma foto do rostinho que você quer e você pinta, tá? Do jeito que você quiser, tá ok? Então até já. Eu vou voltar só quando tiver infernizado e finalizado, tá bom, gente? Então é isso aí. Era uma vez o eu, o tu e o ele que moravam na mesma rua numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha muito confortável com vista para o mar. Os três tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava. Tinha boa comida, muitos brinquedos e uma caminha muito fofinha onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos sonhos. Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o eu, o tu e o ele sentiam que algo lhes faltavam, mas não conseguiam descobrir o quê. Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu da sua casinha para dar um passeio e coincidiu de se encontrarem os três à beira-mar. Por um instante ficaram a olhar uns para os outros espantados, pois nunca se tinham visto antes. Então os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao mesmo tempo, perguntando uns aos outros quem eram, onde viviam e quais eram as suas brincadeiras favoritas. Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudesse partilhar os seus afetos, as suas conversas, as suas brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele passaram a ser nós, um grupo de amigos muito unidos e feliz. que possamos ter muitos amigos mais chegados que irmãos, que possamos contar um com os outros em todos os momentos de nossas vidas, pois é melhor amigos do que coisas. Coisas se destrói com o tempo, mas amigos é para toda a eternidade. Um beijo, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima. Meus amores, esse é o final do nosso vídeo, eu espero que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho e é uma peça muito legal para a gente colorir bastante o nosso jardim, não é verdade? Gostaram? Então deixa o joinha aí, escreva uma mensagem para mim bem legal, compartilha esse vídeo. Olha, vocês vão lá no grupo Tudo Planta para Amigos quando fizerem essas peças lindas e mostrem para mim, porque eu quero ver todas, tá bom? Um beijo grande, gente, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!